Opa! E aí, beleza? R$ 2.437,00 é o que eu vou te explicar aqui como você pode ganhar apenas com um vídeo no YouTube, tá bom? Ou até mais, vai depender aí de quão influente você é aí no YouTube. Principalmente pra esse produto aqui que é na área de construção civil. Se você tem uma audiência e aí que segue você aí, tipo pedreiro, pessoal da área da construção civil, tá? Pintor, eletricista, engenheiro, arquiteto, toda essa galera aí da área da construção civil. Se você é um influencer aqui no YouTube, então com apenas um vídeo você vai ganhar no mínimo esse valor aí, tá bom? Então, mas é o seguinte, primeiro deixa eu me apresentar. O meu nome é Cid e eu tenho uma construtora aqui na minha cidade. Eu também tenho uma fábrica de argamassa polimérica, de grafiato, onde a gente já fabrica já na cor. Todos esses produtos aqui a gente fabrica e vende aí para as construtoras e para os construtores, tá? E a questão é que nós temos um infoproduto, é um treinamento, é um curso online, onde eu explico aí detalhadamente como que qualquer pessoa pode montar uma fábrica de textura, de argamassa, fabricar argamassa polimérica, cola bloco, todos esses materiais aí que eu te falei, tá bom? Basicamente esse treinamento vai ensinar a pessoa a montar uma estrutura igual a minha, tá bom? em qualquer parte do Brasil. Então a gente fornece as fórmulas, todos os procedimentos, as videoaulas, as fórmulas, você faz download para o computador, entendeu? Bom, então agora que você já me conhece, sabe que eu sou construtor, no meu canal aí você pode me ver em um outro canal, tá? É chamado Fixe Com Massa, vai aí no YouTube, vou deixar o link abaixo aqui, que aí você visita o nosso canal no YouTube, tem um blog também, tá? fixecomassa.com.br e no YouTube também. Basicamente eu trabalho com o blog e com o YouTube. E aí é um convite para você se afiliar a esse produto aqui, meu, né? Já que você é um influencer na área de construção civil e eu sei que os meus compradores, as pessoas que compram o meu curso, todos eles são da área da construção civil, tá? Então eu já sei que o meu avatar, o meu público-alvo é as pessoas que trabalham com construção civil. Então como você é um influencer, de repente aí ganha só com o YouTube, mas não tem um infoproduto ainda, é uma oportunidade para você oferecer o meu produto e aí a comissão que eu ofereço é 55% para o afiliado, entendeu? O meu treinamento ele custa R$247,00. Então cada venda que você fizer, você leva mais de 50, você vai levar 55% desse valor aí, tá? Então eu fico com um valor menor. Eu vou te ensinar aqui como que você cadastra no produto, né? No meu infoproduto, no meu treinamento. Então você vai se cadastrar aí como afiliado, vai fazer um vídeo, vai falar do produto, tá? E aí deixar o seu link de afiliado, se a pessoa comprar, quando a pessoa comprar, né? Aí você recebe aí essa comissão de 55% do valor cheio e eu fico apenas com 45%, combinado? Então, olha só, então vem pra cá que eu vou te mostrar, beleza? Pessoal, uma vez que você clica no link abaixo aí que eu já deixei pra você, convidando você pra se afiliar ao meu produto. Então ele já explica aqui pra você, ó, quanto que você vai ganhar aí por cada venda, que é R$121,85, né? Se você for influencer, você vai conseguir fazer essas vendas aí muito fácil, tá? Aqui tem a página de vendas, olha só, você pode clicar na nossa página. Quando você clica aqui, você já vai pra página de vendas, é por onde o cliente vai comprar, né? Página de vendas aqui, só pra explicar melhor. Ela tem dois, até ela tá explicando tudo aqui sobre o produto e tal. Depois ela explica aqui também, tem mais um vídeo aqui, tá? Então tem dois vídeos nessa página de vendas aqui que converte, já foi testado. Uma vez que ele clicou aqui em quero me inscrever, aí ele vai vir aqui pra página de checkout, onde ele vai passar o cartão de crédito dele ou o boleto bancário. Ele vai digitar aqui, pronto, é, fez o pagamento, a plataforma vai coletar então esse dinheiro aí e vai ser os 55% pra você e os 45% pra mim, beleza? Então, você já entendeu aqui do blog, eu chamo ele para a página de vendas. E do YouTube, a mesma forma, ó, o nosso YouTube é fixe com massa também, tá? Blog, fixe com massa.com.br e YouTube, fixe com massa. E olha só, uma coisa interessante que eu deixei aqui pra você, nesse produto, é que, por exemplo, se você indicou o meu produto e o cliente tá lá navegando na internet, clicou no seu link de afiliado, ele visitou a minha página de vendas, onde ele vai comprar o curso, e ele decidiu não comprar. E aí ele comprou aí, depois de três meses ou quatro meses, ou depois de um ano, depois de dois anos, não importa, cara. A comissão vai pra você, porque você foi a primeira pessoa que aquele cliente ou aquela pessoa que estava navegando na internet, clicou lá no link, entendeu? A plataforma Monetize que já divide a comissão pra você e já divide a comissão pra mim, entendeu? Aí, no caso, 55% pra você e 45% pra mim, da venda que você fizer aí, tá bom? Então, você já sabe aqui, olha só, o que eu te falei, que esse cookie aqui é eterno, tá? Então, uma vez, eu já deixei aqui configurado eterno, a comissão tua, 55%, tá? Então, a comissão aqui, o valor do produto é 247 reais, tá? Mas só que tem a comissão da plataforma, que é de 10%, então, vai ser por venda, vai ser 221 reais por venda. Como você ganha 55% e eu 45%, então, o afiliado vai ganhar 121 reais e 85 centavos e eu vou receber 99 reais e 70 centavos. Então, agora, olha só, uma vez que você fez o cadastro na plataforma Monetize, então, você vai parar nessa tela aqui, tá? Quando você fizer vendas, o dinheiro teu já vai cair aqui e daqui você já vai mandar transferir aí pra qualquer banco, Caixa Econômica, Bradesco, enfim, qualquer banco, tá? Primeiro o dinheiro cai aqui quando você faz vendas e aí depois você manda transferir pra outro lugar, tá? Tudo por aqui, online, tá bom? Olha só, vou deixar o link pra você se cadastrar e se afiliar nesse produto aí, tá bom? E aí você vai cadastrar na plataforma Monetize, eu não vou te explicar como cadastrar, porque é super simples, você vai precisar aí do seu nome, e-mail e o seu CPF, porque a Monetize é um banco online, é por onde você vai receber as suas comissões, tá bom? E de lá você transfere aí pra outro banco, tá bom? Mas uma vez cadastrada, aí cheguei no computador de novo aí, que eu vou te mostrar como que pega o link pra você colocar nos seus anúncios, beleza? Então, vem cá. Vamos se afiliar a esse produto aqui. Então, olha só, promover esse produto. Deseja se afiliar a esse produto? Sim. Beleza? Pronto, já sou um afiliado. Só isso, clicou, já é um afiliado. E aí, depois disso, é pegar o material que eu deixei aqui, ó. Vai pegar aqui, tá vendo o URL aqui? É por aqui que você vai fazer, vai pegar o seu link de afiliado. Então, qual que é o seu link de afiliado? Esses dois aqui de cima, ó. O URL para divulgação, tem dois, qualquer um dos dois vai dar certo, tá? Vai pegar qualquer um dos dois que copiou aqui, e aí colocou aí debaixo do vídeo seu do YouTube, e fazer a chamada pra ação, entendeu? Faz a chamada pra ação, e aí o cara vai fazer o clique e comprar o produto. De configurado aqui, ó, a comissão do afiliado aqui pra 55%, tá? Esse é o preço do produto, ó, R$247,00, mais a comissão do afiliado aí é R$122,40 por venda, por cada venda, tá bom? Agora, uma outra coisa aqui, ó, tem um outro link aqui, esse aqui é o link do material, né? Se você quer divulgar, cara, eu tenho que dar suporte pra você, né, não? Então, copiei o link e coloquei aqui, ó. Então, esse material aqui você vai colocar aí nas suas divulgações, através de WhatsApp, Facebook, YouTube, não sei qual é a estratégia que você usa, mas aqui tem algumas fotos, ó. Só fazer download, tá? Você clicou lá e olha as fotos aqui. Então, aí, ó, aprenda a fabricar passo a passo os materiais que eu já te falei, entendeu? Aí, por exemplo, tem fórmulas, olha só, fórmulas de cola bloco, fórmulas de argamassa polimérica, tá? Isso aqui é só uma capinha, só pra você trabalhar, fazer os seus anúncios aí, de qualquer forma, tá? Então, você tem um material de apoio, um material que eu disponibilizo pra você fazer a divulgação do produto. Aí você coloca o seu link de afiliado, como eu te falei, né? Vai lá e coloca o seu link de afiliado. Deixa eu voltar aqui pro vídeo, tem vídeo também, tem dois vídeos aqui que você pode usar. Pode colocar, ó. Tem dois vídeos aqui que você pode colocar no YouTube, é... Pode usar só um trecho dele, editar o vídeo aí, falar alguma coisa e fazer sempre a chamada pra ação, né? Importante você fazer a chamada pra ação, que é clicar no link e comprar o produto, beleza? Então, uma vez que você clicou nesse link aqui que eu deixei pra você, ó... Nesse link aqui eu vou deixar abaixo, na descrição desse vídeo também, pra você fazer o download desse material aí, tá bom? Tenho certeza que se você for um influencer na área da construção civil, você vai fazer 20 vendas fácil aí, só no primeiro vídeo. Só em um vídeo, tá? Meio que rápido assim. Agora esse vídeo vai ficar aí por anos e anos e anos e aí, com certeza, você vai fazer mais vendas aí, tá? 20 vendas é aquele valor que eu te falei lá de R$2.437, tá? Para o afiliado. Agora, olha só, quando você vem aqui em dados gerais aqui do meu produto, ó... Você clicou aqui em dados gerais e aí você vai vir aqui, ó... Aqui é a página de venda, tá? Se você clicar aqui é bom, você sempre, quando você vai se afiliar a um produto, seja qual for, dá uma olhadinha na página de vendas. Porque essa página de vendas tem que converter a pessoa, tem que fazer vendas. Não adianta você se afiliar a um produto se a página de vendas for ruim também. Ou se o produto for ruim, tá bom? Então, essa página de vendas aqui tem um vídeo aqui de 20 minutos, mas é um vídeo com gatilhos mentais que vai fazer... Vai converter a pessoa a comprar o produto. E o produto, na verdade, é um produto top, é um produto bom. Então, eu recebo elogios dos alunos, tá bom? Então, olha só, você já sabe como cadastrar um produto, já sabe sobre a plataforma Monetize, você já sabe o valor da sua comissão. Então, em um próximo vídeo, eu vou falar aí quem trabalha com estratégia de blog, tá? Então, tem um afiliado meu aí que tá mandando muito bem, onde ele nem aparece, ele trabalha só com o blog. Aí eu vou mostrar a estratégia dele, de repente você faz um pouco da estratégia dele, faz um pouco da minha aqui, que é mais pro YouTube e blog também. Aí eu vou deixar um e-book no próximo vídeo, pra você trabalhar também com o material de apoio, que você vai precisar aí, beleza? Forte abraço aí, até o próximo vídeo. Esse conteúdo vai ser dividido em três vídeos, tá? Pra afiliados aí, pra você ficar um afiliado fera aí com três vídeos, beleza? Forte abraço, bye, bye!